Foi que nem tua carta Nela dizia estares farta Dos beijos que eu te ofertava Que eu perdoasse tuas juras Mas que em busca de aventuras Para a cidade voltavas Nestes dois anos Eu procurei na bebida Minha dor ocultar E hoje nos encontramos Tu és uma reminiscência E eu sou um ébrio vulgar E ainda ontem rendi tua carta Que forte emoção que tive O papel ficou em declive Nas minhas mãos sobre a mesa Ao reler aquele trecho Embora eu te abandone Volou dos meus olhos lágrimas E foi com gotas d'água Doídas da minha mapa Molhar, manchar o teu nome A lágrima é confidente Dos olhos e do coração Talvez tivesse razão Do teu nome apagar Não convém fazer romance Do que deixamos atrás Hoje ainda mesmo ébrio Teus beijos não quero mais Do que deixamos atrás